Tudo bom? Tudo bem. Quem são vocês? Nós somos o grupo de dança De Efeitos. De Efeitos. Isso. Não De Efeitos. Não. De Traço Efeitos. Ah, perfeitamente. Por que o nome De Traço Efeitos? Porque a gente gosta de usar músicas com defeitos, mas a dança só tem efeitos. Eu te diria que a teoria tá ótima. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fantástico. Então vamos ouvir agora o que os nossos jurados acharam. Cis. Vocês são uma das coisas mais incríveis que eu vi passar por esse palco aqui, no qual o seu talento. Obrigado. E vou dizer mais, vocês valem realmente 100 mil reais em barras de ouro, tá? Arnaldo, quer rápido, curte e grosso, vocês são os meus favoritos a ganhar o prêmio até agora, tá? Favoritos do Arnaldo. Caramba, demais. Bom, eu já vou ser obrigado a discordar do Arnaldo, tá? Porque eu acho que a competição tá braba, tem muita gente boa. Vocês são um dos ótimos candidatos. Gente, tá posturado. Vocês estão no final. Pode se retirar com a palma da plateia. Parabéns.